Hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo de análise. Recentemente eu comprei o fone da Xiaomi no modelo Air 2 SE e eu posso afirmar pra vocês que ele é o melhor fone pra quem está trabalhando de home office. Eu fiz um teste com ele durante duas semanas pra saber como ele se comporta no dia a dia e nesse vídeo eu quero trazer três motivos pra vocês comprarem esse fone. Vamos ver isso agora. Fala, nerd! Beleza? Lucas aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre o fone da Xiaomi que é ideal pra quem está trabalhando de home office. E se você gosta desse tipo de vídeo de análise, já deixe seu like e se inscreva no canal porque está vindo muita coisa boa por aí. Mas voltando ao fone, o Air 2 SE da Xiaomi é bem parecido com o AirPods da Apple. Por sinal, o design deles é muito parecido e ele é muito bom pra quem não gosta daqueles fones intra-auriculares tipo o AirDods ou o Galaxy Buds. Mas, antes da análise em si, vamos começar com o conteúdo que vem dentro da caixa. Ele vem com um manual de instruções que ninguém lê porque está todo em mandarim vem com um cabo USB tipo C que é o mesmo utilizado na maioria dos celulares androides hoje em dia e isso eu achei bem legal porque além de carregar os fones mais rápido se você for um usuário do Android você acaba ganhando um cabo reserva. Ele vem com uma caixinha na cor branca que serve pra guardar e recarregar os seus fones de ouvido. E é claro, vem os fones em si também na cor branca e com as indicações de lado esquerdo e direito. E agora, finalmente, vamos às funcionalidades desse fone. Eu falei no início do vídeo que ele é ideal pra quem está trabalhando de home office e por que eu acredito nisso? O primeiro motivo é a bateria porque ele conta com uma autonomia de bateria de 5 horas em cada fone que é uma quantidade absurda de bateria para um fone desse tamanho. E como você pode usar os fones separados usando só o lado esquerdo ou só o lado direito você basicamente poderia fazer reuniões durante 10 horas sem se preocupar. E tem mais, a caixinha armazena a bateria para recarregar seus fones e a Xiaomi garante que ela tem a capacidade de dar 4 cargas adicionais aos seus dispositivos. Logo, nós temos uma autonomia de 20 horas de bateria no Air 2 SE. E ao longo dessas duas semanas que eu testei o fone eu só precisei recarregar a caixinha uma vez e isso é impressionante. O segundo motivo são as funcionalidades. Mesmo ele não sendo um AirPods da Apple ou um Galaxy Buds da Samsung ele não fica para trás no quesito de recursos. Muito pelo contrário. A caixinha do Air 2 SE conta com o que eles chamam de Bluetooth inteligente que uma vez pareado com o seu celular ou seu notebook basta você abrir a caixinha que ele já conecta no seu dispositivo. Literalmente, você só abre a caixa e ele já conecta. O volume dele é bem alto e não é aquele alto distorcido. A qualidade de som é bem legal e você consegue ouvir músicas com bastante grave ou até mais acústica sem problemas. Ele também conta com comandos por toque e é muito engraçado porque eles funcionam que nem o Sharingan do Sasuke em Naruto. Porque no anime o olho esquerdo do Sasuke é responsável por acionar o Amaterasu. Já o direito é responsável por acionar o Kaguetsushi. E o Xiaomi Air 2 SE também tem essa diferença de lado esquerdo e direito. Porque quando você usa os dois fones ao mesmo tempo o lado direito é responsável por pausar e dar play nas músicas. Já o lado esquerdo é responsável por acionar o assistente virtual do seu telefone podendo ser o Google ou a Siri. E quando você utiliza apenas um lado do fone ele realiza ambas as funções com dois toques para pausar e dar play na música e três toques para acionar o assistente. Ele também conta com um sensor de aproximação que se você estiver escutando uma música e você tira o fone do ouvido ele automaticamente pausa a sua música. Coisa que é bem útil quando alguém vem falar com você e você tira um fone do ouvido para ouvir ela melhor. E como um último recurso ele conta com isolamento de ruídos passivo onde ele tenta eliminar ruídos à sua volta para não atrapalhar a sua música ou a sua ligação. E é claro que não é uma vedação absoluta mas eu senti muita diferença principalmente com sons de ventiladores eles desaparecem. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ele vem com um microfone embutido também que é uma boa opção para uma captação de áudio mais direcionada sem a interferência daqueles sons ambientes que temos dentro de casa. E o terceiro e último motivo não poderia deixar de ser o preço. Em comparação com o AirPods da Apple que está na casa dos mil reais para cima e do Galaxy Bud que custa entre 400 e 600 reais dependendo do modelo você consegue encontrar o Air 2 SE a partir de uns 150 reais podendo chegar a uns 200 se você considerar o frete. E eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu comprei o meu Air 2 SE caso vocês fiquem interessados. Mas só para resumir ele é um ótimo custo-benefício com muita tecnologia um design agradável e um preço super competitivo. Obrigado por assistir esse vídeo não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação comentem aqui também temas que vocês querem que eu trago aqui para o canal isso ajuda muito te vejo na próxima fui!